A conversa fiada está de volta, nós estamos aqui num papo muito interessante sobre a Sorrisos e é muito bom ver um empreendimento desse nível triunfar tanto em Montes Claros como nós temos visto aqui na fala do empresário Marcelo Miranda. Marcelo, você falou dos dois primeiros segredos desse sucesso e agora falta gestão. Eu queria que você abordasse um pouco sobre o aspecto da gestão que eu acho que é crucial para esse negócio. Gestão eu acho que é um conjunto de coisas que facilitam as empresas se organizarem. Primeiro, equipe. Nós temos uma equipe extraordinária. Nós conseguimos ao longo desses três anos conquistar a adesão de profissionais de altíssimo nível dentro do nosso negócio. Seja na área técnica, como sejam nas áreas de apoio, nas áreas de marketing, de financeiro, assim também como nas áreas técnicas de prótese, dentistas. Então, essa gestão é um conjunto que essas pessoas fazem. E aí, Felipe, talvez seja o grande diferencial. É cada um no seu lugar. Se me colocarem numa cadeira de dentista para poder dar uma anestesia em alguém, provavelmente eu vou alejar aquela pessoa. Da mesma maneira que se pegar a minha esposa, que é dentista e que faz muito bem tecnicamente o papel dela, colocar para gerir o empreendimento, provavelmente ela também não vai ter o mesmo sucesso que poderia ter. Então, essa junção é que faz, talvez, a gente ter bastante resultado positivo no negócio. Ok. Bom, você vem assim com esse entusiasmo e na contramão, enquanto todo mundo fala de crise e problemas, você está anunciando para a gente essa nova fase da Sorriso, uma clínica que já recebeu em dois anos 50 mil pacientes, então é quase um case nessa área. Eu queria te perguntar, mesmo nesse cenário, você teve a iniciativa de abrir a sua empresa para uma franquia. Eu queria saber de você como que isso se deu e por que você está tendo essa visão. Mas é justamente pelo atual momento econômico. O que acontece com o setor de franquias no Brasil? O setor de franquia, apesar de toda a crise econômica, ele cresce a dois dígitos por ano. Então, esse ano de 2015 vai crescer mais de 10% no ano em que a gente está tendo retração do PIB. Então, o primeiro fator é esse. E por que o setor de franquia cresce tanto assim, Felipe? É por um fator único. A franquia é um processo já formatado de sucesso comprovado. Então, não é uma aventura. Muitas vezes, um empreendedor vai entrar num negócio onde, se não for na franquia, é um negócio que ele conhece pouco, talvez não conhece o mercado, fica caro para ele poder levantar todo esse processo, para fazer um bom trabalho. Com a franquia, ele já consegue começar tudo pronto. Ele só tem que conduzir o processo dali para frente. E aí, tem uma série de pessoas que têm um perfil para isso. Primeiro, o profissional liberal. Então, a gente está numa classe dentista, o dentista... E Montes Claros tem dentistas extraordinários. Talvez seja uma das cidades que eu conheça que tem a maior qualificação de dentistas. Tem dentistas aqui de 20, 30 anos de profissão que são verdadeiras lendas aí fora no Brasil inteiro. Porém, o dentista, como ele trabalha com o corpo, ele não tem uma situação muito confortável. Por quê? Ele não pode tirar férias. Quando ele tira férias, ele para de faturar e começa, inclusive, a gastar. Ele não pode estar sujeito a um acidente ou uma doença. Com o modelo de clínica, com o modelo de franquia, ele passa a não depender desses problemas. Ele passa a não ter esse tipo de situação atormentando a vida dele. Então, ele pode tirar férias, que a clínica está funcionando. Ele pode, de fato, e ninguém está livre disso, se porventura tiver qualquer tipo de coisa que o impeça de trabalhar, a clínica está pronta e funcionando. Então, o modelo de franquia vem justamente para atender a uma classe que está muito necessitada desse tipo de coisa. Na franquia, é bem importante, é a questão da padronização dos serviços. E vocês já estão pensando nisso. Inclusive, fundaram a Universidade Sorrisos, onde os franqueados, técnicos, todo o pessoal, vai ser capacitado para poder multiplicar esses procedimentos. É isso mesmo? É isso mesmo. Na realidade, isso já acontece. Quando nós criamos a empresa, há três anos atrás, ela já foi criada como franquia. Então, ela já foi criada com todos os padrões estabelecidos. O que aconteceu nesses três anos, nós fomos amadurecendo esses padrões. E também, na realidade, nós já temos franquia na nossa rede. A gente já tem franqueado. Esse franqueado, a gente foi aprendendo nesse relacionamento aí, nos últimos 12 meses. Até chegar o momento agora em que a gente realmente, a gente se viu preparados para poder abrir para o mercado. Mas, com um grande diferencial é justamente esse. A Universidade Sorrisos, ela é uma universidade interna que visa treinar todas as pessoas da cadeia. A começar pela pessoa que faz o marketing, a comunicação, a pessoa que faz a parte de administração, a pessoa da recepção, os dentistas de maneira padronizados, cada um na sua especialização, nos seus procedimentos. Então, hoje já acontece isso. Em qualquer clínica Sorrisos que você for, você vai perceber que a apresentação visual é a mesma, as pessoas atendem da mesma maneira. Isso, nós temos um programa que a gente faz semanalmente, que a gente chama de Cliente Oculto, onde uma pessoa vai até as nossas clínicas, orientados por nós, para tentar conferir esse processo de padrão. E a gente, graças a Deus, já tem aí cerca de 6 a 7 meses que a gente tem sucesso absoluto nisso. Você tem um serviço de estatística e também de inteligência dentro da Sorrisos. Ele também vai ficar à disposição dos franqueados? Isso mesmo. Na realidade, nós temos uma área, que é uma área de estatística, em que ela fica de hora em hora, soltando relatórios para todas as clínicas, inclusive para os franqueados, mostrando as performances, as performances de resultado, seja ele financeiro, seja ele técnico de tratamentos, de procedimentos que estão finalizando, procedimentos novos que estão entrando. Toda essa estrutura, seja uma estrutura de marketing, uma estrutura jurídica, uma estrutura financeira, uma estrutura de estatística também está à disposição dos franqueados. Ok. Agora uma curiosidade. Você anuncia no VimTV. Eu queria que você falasse para a gente se deu resultado e se você está satisfeito. Olha, claro, senão a gente não estava anunciando mais. E pelo contrário, nós estamos aumentando a nossa carga de investimento aqui. VimTV, para a gente hoje, é um dos nossos maiores focos de investimento na comunicação. Hoje, sucesso absoluto. Ok. Inclusive, seu programa. Meus parabéns. Nós, da VimTV, queremos desejar todo sucesso a você, principalmente nessa fase agora, em que a gente vai expandir negócios, desejar que seja mais uma fase de sucesso e que você continue sendo esse exemplo de empresário entre nós. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estamos de portas abertas lá para poder recebê-los visitando as nossas clientes. Pode deixar que nós vamos fazer uma visita. Muito obrigado. O Conversa Piada vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa.